Se nós podemos começar o nosso trabalho de hoje, estamos aqui com o nosso ilustre convidado, o professor Harvey Brown, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Oxford. Ele vem para fazer uma conferência e uma conversa com os alunos do curso de Filosofia, do curso de Física, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Temos aqui também a presença de alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito. Temos um auditório no Centro de Física que está assistindo ao vivo essa conferência. Nós gostaríamos, então, de agradecer a presença do professor Harvey, anunciar a presença dos nossos colegas do curso de Filosofia, o coordenador do curso de Direito que nos assiste, a quem nós também agradecemos pela parceria. Contamos também com a presença do nosso ilustre e magnífico reitor, que também abrilhanta esse momento. Então, passo a palavra ao professor Harvey, que vai fazer a sua conferência e depois teremos alguns minutos de conversa. Muito obrigado. Obrigado, professor Celso. Eu quero agradecer a professora Ana Carolina pelo convite tão gentil. Para mim é uma honra dar essa aula inaugural para os cursos de Física e Filosofia. E só peço uma coisa, que vocês estejam pacientes com o meu português, que andam um pouco enferrujados. O Einstein, durante a vida toda, teve um amigo muito importante na vida dela, que se chama Michael Bessel. E, em 1955, Bessel morreu alguns meses antes do Einstein. Depois de receber a notícia da morte do Bessel, Einstein escreveu para a família. E a carta que ele escreveu contém essas palavras. Agora, Bessel partiu deste mundo estranho, um pouco antes de mim. Isto não significa nada. Para nós físicos devotos, a divisão entre o passado, o presente e o futuro não passa de uma mera ilusão obstinada. Infelizmente, a posteridade não recorda a irriação da família do Bessel perante essas palavras do Einstein. Se fosse meu pai que tivesse morrido, eu não sei se eu ficaria muito aliviado com isso. Para saber que não existe uma diferença entre o passado e o presente e o futuro. Mas tem uma noção aqui muito importante. Por que é que Einstein chegou à conclusão que a distinção entre o passado e o presente e o futuro é uma mera ilusão? Então, eu quero falar um pouco sobre o trabalho dele, em particular, a teoria de relatividade restrita, no que diz respeito a essa questão. O trabalho de Einstein teve um impacto enorme sobre as nossas noções de tempo. E tem vários aspectos do trabalho de Einstein que tem a ver com a noção de tempo. Eu vou começar com a noção de simultaneidade. O negócio delicado. Como espalhar o tempo pelo espaço. O que significa dizer, constatar, que dois eventos à distância são simultâneos. Isso introduz a questão da convencionalidade da simultaneidade à distância ou simultaneidade distante e a relatividade da simultaneidade. A segunda noção do tempo é a noção de duração. Aí tem dois eventos. Quanto tempo existe entre dois eventos? Aliás, como nós sabemos de antemão que existe um métrico, uma métrica do tempo? Existe uma teoria na física, que se chama termodinâmica clássica, que não tem relógios nessa teoria. Essa teoria não tem equações e tem diferenciais em relação ao tempo. É uma teoria sem a noção de medida de tempo. Se nós vivéssemos dentro de um mundo puramente termodinâmico, se isso faz sentido, nós não teríamos uma noção de relógio e nós não teríamos uma noção da medida do tempo. Então, o nosso mundo é um pouco generoso, porque ele oferece uma estrutura que nos dá a noção de relógio, de tempo, de medida de tempo. Mas tem dois aspectos da noção de quantidade de tempo que interessam a gente. Aquilo que é medido por relógios e imóveis ideais e aquilo que é medido por relógios em movimento, isso introduz a noção de dilatação do tempo. Será que o tempo flui? Será que a noção do fluxo do tempo faz sentido? Então, é isso que tem a ver com a distinção entre o passado, o presente e o futuro. É evidente que o trabalho de Einstein teve um impacto muito maior, de maior alcance do que essas noções. Por exemplo, o tempo cósmico, o tempo na relatividade geral, o começo do tempo, o fim do tempo, viagens no tempo e outras coisas. Mas hoje eu não tenho tempo para discutir esses conceitos. Eu vou ficar, basicamente, falando sobre o impacto da relatividade restrita, ou seja, o jovem Einstein. O Einstein de 25 anos, mais ou menos. Então, eu vou começar com a noção de simultaneidade. Vamos considerar uma convenção humana bastante familiar que é o sistema de fuso horário mundial. Todos vocês são familiares com essa essa maneira que nós espalhamos o tempo pela superfície da Terra. E você só precisa dar uma olhada para ver que é uma coisa extremamente arbitrária e convencional. Aqui você vê que um evento em Londres que passa meio-dia, vamos dizer, meia-noite, no Brasil, o tempo para esse evento seria nove horas da noite. atualmente são quatro horas a diferença de fuso horário que ainda enfatiza mais a convencionalidade dessa medida. por que que nós fazemos isso? Todo mundo sabe a resposta porque a luz só ilumina em cada instante só uma parte da esfera da Terra. E ninguém pensando bem ia dar o mesmo horário por exemplo a Londres lá em cima e é de manhã ninguém daria o mesmo horário por exemplo simultaneamente para o fim da tarde na Calcutá. Então nós espalhamos o tempo através da superfície da Terra. Mas tem uma coisa interessante que acontece eu não sei se alguns de vocês tiverem a oportunidade de voar da Nova Zelândia para Buenos Aires. Quando você voa de Nova Zelândia para Buenos Aires você chega literalmente antes que você saiu. Por que você cruza essa linha de data internacional? O sistema de fuso horário nos lembra primeiro que nós nós seres humanos espalhamos o tempo pelo espaço por pura conveniência e que como o resultado disso acabamos às vezes viajando para trás no tempo. Eu fiz essa viagem várias vezes. Eu cheguei em Buenos Aires e a minha cabeça não explodiu. Nem implodiu. Você só sofre o caso de não sei como esqueci a palavra em português para cansaço de viagem. Então essa noção de viajar no tempo para passado é um pouco banal. Mas nós vamos voltar para isso depois. Mas também o sistema de fuso horário nos faz perguntar o que é a simultaneidade verdadeira atrás da convenção. Porque a gente tem a seguinte ideia. Se nós tivéssemos relógios sincronizados por exemplo em Londres e aqui no sul do Rio Grande do Sul nós devemos poder dizer quais eventos estão ocorrendo simultaneamente de verdade nesses dois lugares apesar do fuso horário ou além do fuso horário. Essa noção de simultaneidade verdadeira faz sentido? À primeira vista sim. Porque ao invés de considerar relógios sincronizados tão distantes vamos considerar dois relógios sincronizados nessa mesa. e se você quer ser um pouco mais sutil ou formal você toma fotografia dos dois relógios e você constata que eles são sincronizados. Não dá para ver na foto? Mas espera aí. Um desses relógios é ligeiramente mais longe da máquina da câmera do que o outro. Então a luz não teve que percorrer um caminho maior para chegar na máquina dessa aqui do que dessa aqui. Então por que que eles são simultâneas? Por que que os relógios são sincronizados? Não devem ser sincronizados exatamente porque a luz desse relógio chegou quer dizer tem mais tempo para percorrer a câmera do que essa aqui. então você tem que você tem que introduzir uma compensação mas espera espera um momento como vocês sabem que a velocidade a rapidez unidirecional da luz a rapidez unidirecional da luz nessa direção é a mesma do que nessa direção. Como você sabe disso? Na física a gente tenta introduzir hipóteses que são testáveis então como é que você mede a rapidez de qualquer sinal seja qual for você tem que ter uma nação distância e você tem que ter relógios sincronizados então nós estamos caindo num círculo vicioso porque para determinar a velocidade unidirecional da luz e confirmar que é igual nessa geração tanto quanto nessa geração nós já temos que ter uma noção operacional de relógios sincronizados como é que você sai desse círculo conceitual a resposta é não se pode não há maneira de sair disso você não pode medir a velocidade de nenhum corpo nenhum sinal unidirecional sem ter relógios sincronizados o que significa a sincronização é uma convenção você pode imaginar por exemplo como os filmes os filmes de roubo de banco todos os ladrões se juntam antes do roubo do ato do roubo sincronizam as relógios localmente depois se espalham para fazer suas operações pensando que os relógios são sincronizados porque é uma convenção que se chama transporte de relógios mas lembra que na relatividade o relógio é atendido pela emoção então nós temos que cuidar talvez essa convenção que se chama transporte de relógios também é questionável melhor dizendo essa convenção é uma convenção como qualquer outra mas pode não ser muito útil em certas situações principalmente quando a velocidade dos relógios alcance a velocidade da luz ou perto da velocidade da luz então como é que a gente fala sobre uma noção padrão de sincronização de relógios ou seja como é que a gente determina se dois eventos a distância são simultâneos ou não nós espalhamos o tempo pelo espaço de tal forma que a rapidez unidirecional one way da luz seja igual em todas as direções ou seja a rapidez da luz é isotrópico não depende da direção do espaço eu repito isso não é uma coisa que nós podemos constatar empiricamente nós não podemos medir isso muito pelo contrário nós vamos sincronizar nossos relógios ou melhor dizendo na física nós vamos introduzir coordenados de tempo de tal forma que em relação a essa definição do tempo a velocidade unidirecional da luz é isotrópico e isso se chama a convenção Poincarei-Einstein para sincronizar relógios separados espacialmente normalmente se fala de convenção Einstein mas Poincarei foi a primeira a entender a importância dessa convenção então eu vou dizer só algumas palavras sobre Henri Poincarei o maior matemático da época dele que compreendeu a natureza convencional da simultaneidade antes de Einstein por mais ou menos no torno do século cinco anos antes do Einstein se não mais e ele entendeu também que mesmo na mecânica neutoniana existe um elemento convencional de simultaneidade eu vou voltar para isso isso não é só a relatividade nenhum argumento que eu usei até agora tem algo a ver com a relatividade estou falando sobre as noções básicas na física ele também compreendeu ou antecipou talvez melhor dizendo a relatividade de simultaneidade isso é afirmação de que quando dois quando um observador está investigando dois eventos à distância se esse observador usa a convenção de Einstein Poincaré para sincronizar os relógios ainda assim a simultaneidade ou não dos eventos vai depender da velocidade do observador isso é uma coisa que basicamente Poincaré já entendeu antes de Einstein porque porque ele entendeu a noção do tempo local de Lorenz na teoria do éter dele o Lorenz o maior físico do final do século 19 fez tanto para desenvolver a teoria de eletrodinâmica de Maxwell dentro do contexto do éter introduzir para certos fins a noção de tempo local e para Lorenz isso foi meramente um truque matemático e Poincaré entendeu o quanto físico conceitual desse tempo local e isso tem muito a ver com a relatividade de simultaneidade finalmente Poincaré antecipou o princípio de relatividade de Einstein um dos dois maiores princípios do artigo de Einstein famoso artigo de Einstein de 1905 e junto com Lorenz e Larmor físico irlandês norte da Irlanda ele antecipou quase todas as equações da teoria restrita da relatividade e é uma questão histórica conceitual muito interessante porque que Poincaré não é considerado o pai da relatividade eu disse eu disse que Poincaré teve uma intuição sobre a complexidade a convencionalidade de simultaneidade mesmo na teoria newtoniana eu vou tentar explicar isso rapidinho qual é a primeira lei de Newton a primeira lei de Newton diz que um corpo que é livre da ação de forças externas vai se deslocar com uma velocidade uniforme numa linha reta essa é a primeira lei de Newton a lei de inércia essa lei aliás é compartilhada entre a teoria de Newton e a teoria de Einstein porque a teoria de Einstein também tem a lei de inércia essa lei não dá nenhuma nenhum conteúdo específico a noção de simultaneidade usando um termo um pouco mais técnico dos físicos você pode mexer com os planos de simultaneidade quando você escreve formalmente a lei de inércia em coordenados e nada muda porque o grupo de simetria ou covariância da lei de inércia contém transformações de simultaneidade entre outras coisas então não há nenhuma noção interessante ou única ou privilegiada de simultaneidade em relação à primeira lei de Newton para ter uma noção de simultaneidade interessante tem que apelar à existência de forças isso já te leva para a segunda lei de termo de nada da mecânica newtoniana por quê? pega a lei de gravitação de Newton a lei de gravitação a noção de gravitação para Newton é de uma ação à distância uma força ação à distância que age instantaneamente em todas as direções instantaneamente o que quer dizer isso? quer dizer se eu mexo com um objeto aqui o efeito gravitacional é simultâneo para um outro objeto com massa simultâneo não é uma coisa convencional você escolhe a maneira na física newtoniana de espalhar o tempo pelo espaço de tal forma que a força gravitacional seja instantânea em todas as direções se você não faz isso se por exemplo você escolhe coordenadas diferentes você vai acabar descrevendo um mundo por exemplo em que a ação gravitacional vai para trás no tempo numa direção e para frente no tempo na volta está certo? então você escolheu os coordenados meio uma forma questionável mas você não vai para a cadeia e você não cometeu um pecado mortal você simplesmente escolheu coordenados de tempo um pouco esquisitos e aliás se você diz mas peraí a gravitação agindo para o passado isso viola todas as leis metafísicas de causalidade mas eu viajei de Nova Zelândia para Buenos Aires cheguei antes que eu saí e eu não violei nenhuma lei metafísica que eu saiba e certamente foi um processo causal e quando você escolhe coordenados na teoria neutoniana que espalhem o tempo pelo espaço de tal forma que a gravitação não é instantânea em todas as direções é a mesma coisa é uma banalidade mas é uma banalidade que você evita porque complica as equações mas você não vai descrever o mundo de uma maneira errada na física você aprende por exemplo quando você aprende a usar as coordenadas como cartesianos ou esféricos você aprende a usar coordenadas que são mais apropriadas para o problema então as coordenadas mais apropriadas para a gravitação são as coordenadas normais que espalhem o tempo pelo espaço de tal forma que a gravitação seja instantânea em todas as direções então isso foi uma coisa que Poincare entendeu muito melhor que qualquer outra física da época agora agora eu vou terminar a discussão sobre a física Newtoniana com simplesmente uma afirmação que eu vou voltar mais para frente não há base nem na física Newtoniana que apoia a noção do fluxo do tempo o rio do tempo ou seja uma distinção importante entre passado presente e futuro eu vou voltar para isso depois eu mencionei o fenômeno de relatividade de simultaneidade em 1905 Einstein argumenta que a relação de simultaneidade que ele já reconhece que é uma convenção mas existe uma convenção natural que é do Einstein Poincare depende se dois eventos são simultâneos ou não depende do movimento do observador um observador inercial vai dizer que evento A e evento B são simultâneos mas um observador que tem movimento relativo ao primeiro observador vai discordar isso é a relatividade de simultaneidade e como eu disse antes isso já foi antecipado em boa parte por Poincare e certamente é muito provável que nos últimos dias antes de desenvolver a teoria de relatividade restrita o Einstein provavelmente estava influenciado por leituras de Poincare mas isso não foi constatado historicamente com certeza se o tempo tiver algo a ver com mudança é difícil imaginar um mundo com tempo sem mudança então dada a relatividade de simultaneidade ou existem múltiplos tempos ou nenhum em que sentido o que quer dizer mudança quer dizer que você escolhe um instante na história do mundo e você vê todos os eventos que ocorrem simultaneamente e no próximo instante você quer ver se os eventos mudaram ou não mas quem é que está definindo a relação de simultaneidade depende do observador então a própria a própria definição global de mudança depende de uma escola e de uma relação de simultaneidade e a relatividade da simultaneidade está dizendo que isso é problemático então como é que você fala sobre o percorrer do tempo o fluxo do tempo uma distinção primordial entre presente passado e futuro quando você tem relatividade de simultaneidade isso é uma coisa que os filósofos discutem muito hoje em dia até hoje em dia depois eu vou dizer eu vou tentar argumentar que essa relatividade de simultaneidade que eu distingo da convencionalidade da simultaneidade é o aspecto da relatividade restrita menos importante menos importante vamos para a noção de duração we cannot catch a fleeting minute and put it alongside a leisure minute não podemos captar um minuto no tempo e levá-lo do lado de um minuto posterior então eu tenho dois eventos e tenho mais dois eventos como que eu vou saber se a quantidade de tempo entre o primeiro par e o segundo par é o mesmo eu não posso pegar o tempo do primeiro e colocar ao lado do segundo posterior como é que você mede o tempo então George Francis Fitzgerald foi um dos pioneiros na relatividade porque o nome dele é um físico grande físico irlandês é associado ao famoso processo de contração de réguas de Fitzgerald Lorenz que antecipou uma uma predição muito importante na teoria de Einstein que objetos rígidos em movimento se contraem isso foi uma coisa que foi descoberta pelos físicos do éter antes do Einstein e no final do século 19 Fitzgerald escreveu um artigo muito interessante sobre processos de medida na física e ele levantou o seguinte problema a toda razão ele disse para pressupormos que a terra gira em torno do seu eixo de uma forma mais regular que qualquer outro relógio que podemos construir eu menti antes que a natureza é muito generosa a natureza deu para o ser humano um relógio de graça e esse relógio fez com que os desenvolvimentos de astronomia dos babelônias através dos gregos antigos até copérnicos por exemplo todo esse desenvolvimento fazia sentido em termos físicos porque nós tivemos um relógio tão acurado tão preciso que é a rotação da terra e no final do ano do século 19 não tinha relógio melhor no mundo pelo menos ao alcance do ser humano mas o problema é o seguinte a taxa de rotação da terra está mudando todo mundo sabia disso pelo menos na física em primeiro lugar se você calcula usando a terra como relógio a época dos eclipses na idade antiga na época dos babelônias etc você vai você vai obter resultados errados em segundo lugar nós sabemos que a terra não é um objeto rígido tem mares tem tem esqueci a palavra tides mares e esse movimento dos mares sofre atrito com a superfície da terra é um sistema dinâmico extremamente complicado então existe toda razão para pensar que a rotação da terra está diminuindo-se lentamente pouco a pouco na realidade o que o especial não sabia o sistema da terra dinâmica da terra é tão complicado que é completamente imprevisível e na última década a terra começou a aumentar sua velocidade um pouco mas que está mudando está mudando mas isso introduz uma dificuldade conceitual como é que poderíamos descobrir uma mudança em nosso próprio padrão de tempo a terra é melhor relógio mas nós temos razões para pensar que não é regular o que você faz então como achar um padrão ainda mais preciso então vamos voltar para Einstein o que que é a duração o que que é essa medida essa métrica do tempo entre os eventos nota eu não estou falando sobre simultaneidade porque eu não estou falando sobre eventos distantes agora eu estou falando de dois eventos no mesmo lugar com o relógio ao lado certo? isso não tem nada a ver com simultaneidade simultaneidade sempre tem a ver com dois relógios dois ou mais relógios sincronizados ou não sincronizados esse aqui é só um relógio entre dois eventos locais duração disse Einstein em 1905 no famoso artigo dele sobre relatividade é definido por relógios ideais se você tem um relógio ideal esse relógio vai te dizer quanto tempo passou entre os dois eventos relevantes mas isso isso quer fazer imediatamente a pergunta mas o que é um relógio ideal? por que que esse relógio aqui é melhor do que o meu coração? meu coração não é uma coisa regular? mais ou menos mas esse aqui também é mais regular mas regular em relação ao que? regular em relação ao que? então Einstein ficou quieto sobre essa questão durante vários anos mas em 1910 ele deu uma resposta eu vou ler no seu inteiro por um relógio disse Einstein compreendemos qualquer coisa caracterizada por um fenômeno que passa periodicamente por fases idênticas o que implica que devemos concluir na base do princípio e da razão suficiente que tudo que acontece em um determinado período seja idêntico ao que acontece dentro de um período arbitrário foi claro? entenderam? é difícil não? isso não é Einstein no auge do seu pensamento no melhor momento dela o que ele está querendo dizer basicamente é o seguinte eu tenho um fenômeno físico natural pode ser um pêndulo pode ser meu coração pode ser qualquer outra coisa regular e se eu não tenho razão para pensar que esse fenômeno periódico está aumentando ou diminuindo o seu período eu vou usar a lei de o princípio de razão suficiente para concluir que todos os períodos são iguais mas isso não é um pouco subjetivo eu levantei a questão antes por que que essa aqui é mais regulada do que o meu coração na realidade pouca gente sabe disso a razão todo mundo todo mundo entende que isso que é melhor mas por que pouca gente consegue fornecer a resposta certa então nós não devemos depender muito no princípio de razão suficiente mas tem uma outra maneira de entender a questão que é exatamente o contrário relógios ideais não definem o tempo o tempo define os relógios ideais ou seja relógios ideais são definidos pela noção de oração e isso era a noção de Newton Newton tinha uma ideia do tempo muito mais sofisticada do que antes Fitzgerald Poincaré nos últimos anos Julian Barber no livro dele sobre o fim do tempo mas isso faz com que a gente pergunte mas o que é duração nesse caso e aí a resposta é isso a duração é a escolha do parâmetro temporal que faz com que as leis da física mais fundamentais tomem a sua forma mais simples então pega uma lei absolutamente fundamental na mecânica quântica a equação de Schrödinger dependente do tempo tem um parâmetro t dentro dessa equação se você mexe com esse parâmetro você vai bagunçar a equação então são os processos dinâmicos na mecânica quântica que definem um parâmetro privilegiado e quando nós construímos por exemplo um relógio atômico nós escolhemos esse processo precisamente porque a teoria nos diz que esse processo anda sincronizado com o parâmetro de Schrödinger mas cada vez que você escolhe um processo um relógio esse relógio não pode ser perfeito porque ele tem dificuldades ele interage com o resto do universo nenhum relógio atômico é perfeito o pessoal que mexe com medida de tempo nunca trabalha com um relógio sempre tem laboratório cheio de relógios atômicos eles fazem eles têm programas sofisticados de fazer medidas quer dizer estatísticas eles têm teorias que dizem que certos relógios são melhores que outros eles comparam o tempo com outros grupos em outros laboratórios no mundo não há um relógio ideal se não talvez o universo como um todo isso foi uma noção de tempo que foi muito bem entendido pelos astrônomos principalmente quando elas tiverem que largar a terra como relógio o que elas iam usar o que os astrônomos usarem como relógio antes do desenvolvimento do relógio atômico elas usarem o sistema solar como inteiro como relógio porque o sistema solar é essencialmente isolado energeticamente totalmente é claro não é tão ideal não é perfeito na medida em que o sistema solar é isolado todos os planetas as luas etc agem em acordo se desloquem em acordo com o tempo neofoneano então você pode pegar todos esses movimentos e extrai o tempo então é o sistema solar inteiro que é o relógio a segunda nação de duração imagine que nós temos dois eventos nós temos uma mesa com dois relógios estacionários A e B a distância separados e nós temos um terceiro relógio C que se desloca com uma velocidade uniforme em relação aos outros dois e os dois eventos são a passagem de C pelo A e a passagem de C pelo B há duas maneiras de medir o tempo entre esses dois eventos não é? uma maneira seria simplesmente olhar as mãos do relógio do C entre os dois eventos vamos chamar isso tempo próprio só se trata de um relógio certo? quando o físico fala sobre tempo próprio sempre que significa algo relacionado com um relógio só mas tem uma outra noção de tempo que eu vou chamar de tempo de coordenadas eu não sei se isso é tradução em português coordinate time tempo de coordenadas que é o seguinte no primeiro evento nós vamos congelar o relógio A no segundo evento passagem de C pelo B nós congelamos B nós olhamos os dois relógios e supraímos o tempo mas tem que ter dois relógios sincronizados certo? como é que nós sabemos que essas duas maneiras de medir o tempo vão bater? na realidade elas não batem em geral isso exatamente foi descoberto de Einstein mas antes de chegar para Einstein vamos só para uma nota histórica houve premonições da dilatação do tempo e o primeiro veio em 1897 quase 10 anos antes de Einstein Joseph Laumor físico irlandês que eu mencionei antes da Irlanda do Norte previu dilatação para um sistema de duas partículas em órbita mútuas você tem duas partículas carregadas com cargas opostas estão em órbita mútua e isso é um relógio porque é um fenómeno periódico e Laumor reconheceu que dentro da eletrodinâmica de Maxwell esse pequeno relógio quando você coloca em movimento segundo as próprias leis de Maxwell esse período desse relógio vai sofrer uma dilatação em relação aos relógios sincronizados em repouso Luenz independentemente dois anos depois previu dilatação para uma fonte de luz a fonte de luz segundo a Maxwell são elétrons sofrendo movimento oscilatório periódico que radiam ondas eletromagnéticas ou seja a luz então a fonte é uma espécie de relógio através desses movimentos oscilatórios dos elétrons e ele também mostrou segundo a eletrodinâmica de Maxwell quando você coloca a fonte em movimento o período dessas oscilações vai mudar ligeiramente um fator muito pequeno mas é exatamente o fator relativístico de Einstein eu não vou passar por as razões que levaram isso que tem a ver com uma variação muito interessante pouco conhecida da famosa experiência de Michelson Molling mas eu vou diretamente para Einstein por que que a gente diz que a dilatação do tempo foi descoberto por Einstein quando já houve essas premonições porque Einstein foi o primeiro a reconhecer que um relógio vai se delatar o tempo medido para um relógio vai se delatar independentemente da sua constituição ou seja não importa se é o meu coração esse relógio digital é um relógio atômico todos os relógios vão sofrer o mesmo efeito de dilatação do tempo em movimento e isso é um milagre porque quando na física você vê um fenômeno exibido por matéria que independe da constituição da matéria isso é uma coisa muito importante isso imediatamente faz com que você pense em geometria para avaliar isso eu vou voltar para isso daqui pouco é um fenômeno universal que nem a contração dos objetos rígidos da contração de Lorenz que também foi previsto por Anastasia é um outro milagre nós chamamos esses efeitos cinemáticos ao invés de dinâmicos precisamente porque eles são universais não dependem da constituição da matéria e a gente esquece hoje em dia a natureza milagrosa desse fenômeno vamos supor que nós temos dois físicos dois professores um se chama Calusa outro se chama Klein o professor Calusa é muito caseiro não gosta de sair muito então ele fica na casa dele o tempo passa então nesse diagrama de espaço tempo aqui tem os momentos na vida da Calusa ele encontra com Klein mas o Klein está viajando viajando pelo espaço então só cruzem instantaneamente mas o Klein não muda a posição dele no espaço então a linha representada nessa diagrama de espaço tempo do professor Calusa é essa linha aqui e ele vamos supor ele tem um relógio então bate aqui depois bate aqui depois bate aqui assim a eixa do tempo o professor Klein que gosta mais de viajar também tem um relógio idêntico e isso representa a linha no espaço do tempo da viagem do professor Klein ele volta para encontrar com seu amigo no futuro mas você vai notar que o número de batimentos como se diz tics batimentos do relógio é um dois três seis o professor Klein mas é um dois três quatro cinco dez do professor Calusa isso é uma previsão exatamente da dilatação do tempo esses lojas tem movimentos diferentes isso não é só uma previsão isso já foi estabelecido experimentalmente em muitas situações diferentes mas principalmente na física de partículas elementares então uma maneira de ver isso em termos de um diagrama do espaço do tempo é quase como se o relógio estivesse medindo distância e essa distância aqui é diferente do que dessa distância aqui esse aparelho aqui é um exemplo de um aparelho um tipo de aparelho que existe no museu da história da ciência em Oxford e isso foi usado entre 200 e 300 anos atrás na Inglaterra para medir as distâncias das ruas entre as cidades como é que se mede a distância entre as cidades 200 300 anos atrás você coloca esse aparelho atrás de uma carruagem ele anda no número de revoluções da roda é registrado nesse dial o técnico que criou esse aparelho também teve uma premonição de relatividade por que? isso lembra do que? esse dial lembra do que? um relógio e segundo Einstein um relógio verdadeiro mede a distância no espaço e o tempo espaço-tempo tem uma noção de distância embutido nela não o espaço e não o tempo o espaço-tempo e um relógio segundo Einstein é um Wayweiser um conhecedor de distância de caminho do espaço-tempo a diferença entre essa geometria e a geometria euclidiana é que a distância medida pelo relógio aqui é menor do que a distância disso aqui isso é muito estranho porque normalmente linhas retas são a conexão mais curta entre os pontos não mais longa mas o espaço-tempo tem uma métrica lida por relógios que exatamente o oposto acontece eu estou chegando ao fim será que Einstein explicou a dilatação do tempo? aí nós temos uma questão conceitual ou dos fundamentos da física não há menor dúvida que Einstein previu a dilatação do tempo de uma forma absolutamente explícita e universal como eu mencionei antes no artigo de 1905 famoso artigo que esboçou a teoria de relatividade restrita e se você prevê alguma coisa você também não explica contestável isso existe uma diferença em geral entre previsão e explicação o que Einstein mostrou é que os relógios tem que ter esse comportamento se o princípio de relatividade é válido junto com o princípio da luz chamada constância da velocidade da luz mas isso explica alguma coisa de certa forma é o mesmo tipo de explicação que nós temos na termodinâmica por que criar entropia em uma certa processão aumenta porque se não você pode usar essa máquina térmica para criar um moto perpétuo e a lei de termodinâmica diz que isso é impossível então se os relógios não dilatam você vai violar o princípio de relatividade mas por que o princípio de relatividade é verdade não se explica na teoria então eu mencionei que você pode considerar o relógio como medidor um instrumento de medida da distância na geometria do espaço-tempo de Minkowski que não é euclidiano então você considera o relógio como um wayweiser que nem aquele aparelho atrás do carruagens então você pode dizer não Einstein viu a dilatação do tempo e não explicou porque para ter uma explicação mais fundamental você precisa a noção geométrica de Minkowski a maioria dos filósofos hoje em dia adotam essa posição de filósofos mas tem uma terceira opção talvez mais mas eu vou mencionar mais uma opção se o relógio delata o tempo sofre uma dilatação porque é relógio embutido no espaço-tempo de Minkowski mas não teria mostrado esse fenômeno se tivesse embutido no espaço de Newton ou de Galileu como é que o relógio sente a diferença? O relógio faz o que o relógio faz por causa da sua constituição interna o relógio não sente o espaço-tempo o relógio simplesmente age em acordo com as soluções das leis físicas mais básicas que descrevem as interações entre as partículas elementares dentro do relógio então se você quer entender porque um relógio em movimento age de uma maneira diferente do relógio em repouso ou relógios sincronizados em repouso você deve dizer alguma coisa sobre a constituição do relógio isso quer dizer mecânica quântica então será que você não tem que fazer um apelo a mecânica quântica para explicar a dilatação do tempo certamente porque você vai ter que apelar a uma propriedade estrutural da mecânica quântica que se chama covariança de Lorentz mas eu menciono essas várias opções só para mostrar que mesmo 100 anos depois da teoria de relatividade restrita ainda há espaço para discutir questões fundamentais nessa teoria eu vou terminar com a questão do fluxo do tempo John Wheeler foi um físico com uma uma aptidão tremenda de 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 slogans na física terminologia muito famosa e uma vez ele disse the word time came not from heaven but from the mouth of man a palavra tempo não surgiu do céu mas sim da boca do ser humano o que significa isso vamos voltar para a questão do que é o tempo em geral vamos esquecer a questão de simultaneidade a distância vamos perguntar a questão de o que é um relógio ideal o que é o tempo em si Wheeler e eu acho que foi Einstein antes dele ou talvez independente que disse o seguinte o tempo é aquilo que impede que tudo aconteça simultaneamente uma outra maneira de expressar a mesma intuição seria o seguinte considera os dois eventos seguintes a minha mão está para baixo a minha mão está para cima essas proposições não são inconsistentes eu não posso afirmar essas duas proposições sem sofrer sem violar a famosa lei será que é metafísica de não contradição mas a natureza inventou uma maneira de burlar essa lei porque num instante a minha mão está para baixo e no outro instante a minha mão está para cima são duas afirmações inconsistentes mas eu posso afirmar as duas dizendo que estão ocorrendo em tempos diferentes mas não pensam que isso é uma explicação o tempo nada mais é do que uma maneira de burlar a lei de não contradição ou seja há mudança no mundo mudança quer dizer contradição há mudança no mundo uma outra noção muito interessante do barbara que eu vou mencionar em passão os instantes não existem no tempo o tempo existe dentro dos instantes o que significa isso? como você sabe que houve um passado? todos nós tem acesso de uma certa forma ao passado através da memória não é? nós pensamos que nós temos muito mais conhecimento sobre o passado do que o futuro não é? não que o futuro é completamente escuro escuro como logicamente temos a teoria de conhecimento e as práticas dos cotidianos o futuro é diferente do passado mas nós sabemos que nós não temos acesso direto ao futuro é o famoso problema de indução não é? como é que você pega toda a sua informação sobre o presente e transfere para o futuro? mas você tem que fazer a mesma pergunta sobre o passado também porque nós não temos acesso ao passado nós temos acesso às nossas memórias o que são nossas memórias? são estados instantâneos da nossa cabeça e você tem que introduzir uma hipótese de que no passado o mundo tivesse tal forma que seja mais ou menos em acordo de acordo com as minhas memórias mas acesso direto nós não temos o que nós temos? nós olhamos ao mundo num instante o que nós vemos? eu vejo pessoas de idades diferentes eu vejo madeira eu vejo como essa madeira cresceu dentro de uma árvore eu olho pela janela eu vejo montanhas como se diz estatificações geológicas assinatura do tempo tudo isso num instante então você introduz uma hipótese sobre o passado consistente com essa informação instantânea mas o tempo assinatura do tempo está num instante através dessas cápsulas do tempo estatificações geológicas memórias na minha cabeça e através desses instantes nós falamos de um tempo maior por isso que o Pablo fala dos instantes não existem no tempo o tempo existe dentro dos instantes mas se o tempo é um jeito que a natureza achou de burlar a lei de não contradição o tempo tem alguma coisa intimamente a ver com mudança e aí nós vemos que mudança é a base da física a física não não existiria sem mudança todas as leis fundamentais da física tem a ver com mudança mesmo na teoria gravitacional quântico que ainda não tem uma forma definitiva uma equação é muito se faz muita referência é uma equação sem tempo mas através dessa equação você pode criar de uma maneira extremamente interessante uma noção de mudança também eu não vou entrar em detalhes agora como é que se define mudança dada a convencionalidade simultaneidade o fato de que mesmo para um observador se dois eventos são simultâneos é meramente uma convenção não é um fato objetivo sobre isso então como você define a mudança global do mundo a situação fica ainda pior quando você tem relatividade de simultaneidade a ideia de Einstein foi mais ou menos o seguinte há mudança há eventos diferentes mas no fundo o que você tem é um espaço templo feita de uma vez isso se chama na literatura filosófica do bloco universo universo de bloco como se fosse um bloco de vidro e todos os eventos já estão dentro o presente o passado o futuro todos estão aí com o mesmo status ontológico porque se você diz não, não, não tem uma corte nesse bloco do espaço tempo que representa o presente quem está definindo o presente que observador que convenção porque não um outro observador que vai usar um outro acorde então você vê que a física complica essa noção de mudança é por isso que nós vamos voltar para Einstein para nós físicos devotos a divisa entre o passado o presente e o futuro não passa de uma mera ilusão obstinada e sem dúvida em que parte ele estava pensando na sua própria teoria de relatividade mas acho que se pode argumentar também que ainda na teoria newtoniana de mecânica de Newton você ainda tem argumentos em favor também dessa conclusão e eu vou terminar por mencionar várias leituras para quem quiser discutir ou quiser ler mais sobre esse assunto Michael Lockwood Oxford University Press 2005 The Labyrinth of Time Paul Davis que é um escritor que produz muitos livros sobre a física num nível acessível About Time eu posso mencionar meu livro de 1905 um pouco mais técnico sobre o tempo e a relatividade também muito obrigado então eu sigo aqui na tarefa de coordenar as intervenções temos temos os alunos os professores da física no auditório da física e temos os alunos e professores aqui na sala Conect a palavra está aberta para perguntas e questionamentos professor Harvey Einstein Einstein propõe que não existe a simultaneidade correto? ele diz que a simultaneidade é uma convenção sim mas certas convenções são muito mais úteis que outras sim eu não estou discutindo a funcionalidade mais a teoria por exemplo eu tenho um objeto uma extremidade A e uma extremidade B e um espaço entre ele em Einstein eu tenho que percorrer entre A e B claro na velocidade da luz mas se eu por quê? porque segundo a teoria nada pode mover-se além dessa velocidade mas se eu mover este este lado A o lado B segue simultaneamente se eu mover o lado B o lado A segue simultaneamente se eu estender esta minha esta minha caneta a 500 milhões de anos de luz por exemplo movendo este lado A o lado B mover-se A instantaneamente ou não? você está pressupondo que você tem acesso a um objeto rígido ou seja se você tem um objeto e se eu bate num lado o efeito vai ser sentido simultaneamente no outro lado e esses objetos não existem esses objetos não existem não eu não estou tratando de objetos eu estou tratando de forças sim mas qualquer objeto que você cria no mundo qualquer objeto físico você está dizendo que se eu desloco um lado A lado A lado B vai se deslocar instantaneamente isso não é verdade isso não é verdade nenhum objeto faz isso porque qualquer ação por meio de uma força num lado A vai criar tensões deformações que se propagam dentro do objeto e essa propagação é no limite o limite da velocidade dessa propagação é a velocidade da luz desde que supomos que Einstein esteja correto e que não exista outra sim mas em primeiro lugar a teoria é autoconsistente em segundo lugar nós não temos uma teoria de forças intermoleculares que não obedece essa essa condição se as forças nós sabemos por exemplo que as materiais normais as forças principais são eletromagnéticos então nós podemos fazer um modelo desse objeto e dentro desse modelo nós podemos ver o efeito de uma força agindo aqui e ver quanto tempo esse efeito tem que passar antes que o efeito se sente aqui e isso vai bater com as previsões de Einstein só uma última questãozinha é que a filosofia quer conversar com a física e o jornal da filosofia posteriori vai sair um artigo sobre essa discussão e uma nova possibilidade que não é essa de Einstein se o senhor puder ler um artigo eu sou um filósofo da física eu trabalho no departamento de filosofia mas eu me interesso na física teórica então o casamento entre física e filósofia para mim é a coisa mais natural do mundo retornando naquela noção do estímulo a questão do gênero o tratamento de um enquanto o outro o professor me levou à discussão tudo bem funciona um pouco do relógio até pela noção da composição dele mas eu imagino assim que esse entidade de viagem ele o tempo é diferente dele do que o que ele diz que fica só que ele na verdade ele vai envelhecer mais devagar o tempo dele imaginamos assim eu quando voltar para mim passou só 5 anos para ti passou 10 só que os 5 anos para mim equivalem aos 10 ou não entendi a pergunta o princípio o princípio de relatividade significa que qualquer observador seja o professor Clouse ou o professor Klein vai observar as mesmas regularidades na natureza então os dois professores vão ver os eventos ocorrendo os mesmos processos ocorrendo exatamente o mesmo ritmo que sempre você não pode pegar qualquer processo na física e através do seu comportamento concluir que você está num tal referencial ou outro então o princípio de relatividade exclui a possibilidade que o tempo seja diferente nos dois referenciais mas os dois professores vão passar vão se envelhecer de uma forma diferente no final da viagem nenhum fica mais jovem dois envelhecem é por isso que quando eu dou aula eu sempre procuro ficar a pé e me mexer um pouco primeiro ia ser um pouco menos que vocês falou que a atividade de Einstein mostra que o observador é importante para definir a simultaneidade então na mecânica quântica também é importante o papel do observador a medida importante para definir o colapso da função de onda eu queria saber qual que é a sua opinião sobre interpretações da mecânica quântica se ela também se a mecânica quântica está fechada ou se ela teria realmente grandes revoluções grandes ideias novas poderiam mudar a mecânica quântica nesse novo século eu vou responder muito rápido porque isso é uma pergunta que fica bem longe do nosso tema de hoje mas depois também nós podemos voltar para isso a noção de observador na relatividade não significa um ser humano ou um ente consciente nada disso quando eu falo de observador eu quero dizer uma coisa mais banal é um sistema de referência um sistema de coordenadas inercial não precisa ter nenhum ente consciente lá o ponto é que até o princípio de relatividade diz constata que qualquer sistema de referencial que você escolhe as leis da física vão tomar a mesma forma em relação a essa referencial independe da escolha da referencial isso não quer dizer que há observadores é uma questão da própria forma da teoria na mecânica quântica a coisa é mais complicada é muito mais controvertida também meu ponto de vista mas eu teria que defender isso meu ponto de vista é que também na mecânica quântica observador não tem um papel fundamental e eu não acredito no colapso da função de onda mas não há consenso sobre isso há muito mais consenso sobre as questões fundamentais na relatividade do que na mecânica quântica provavelmente como vocês sabem mas eu diria eu sei que tem várias interpretações da mecânica quântica principalmente por exemplo a interpretação de Copenhagen que durante muito tempo talvez ainda seja hoje o mais ortodoxo que introduz um papel muito importante para o observador no meu ver isso é enganoso é um erro o observador não deve desempenhar um papel importante nenhuma das duas teorias mas quem sabe a gente volta para isso depois eu tenho uma questão sobre aquela pegando a gancho da pergunta dele sobre os observadores um em repouso e outro em movimento eu vi um artigo bem superficial mas tinha uma hipótese se viajante via as próximas velocidades da luz por uns 30 anos ele voltasse a terra na terra teria se passado uns 200 anos ele veria os tataranetos dele digamos assim mas o Einstein seria até uma digamos uma espécie de máquina do tempo mas o Einstein vê um bloqueio que para viajar próximo a velocidade da luz teria que ter uma dispender uma energia muito grande segundo eu vi talvez uma energia próxima a que tem todo o universo eu gostaria que falasse um pouco mais sobre isso infelizmente nós não vamos poder usar a dilatação do tempo da maneira que você está pensando porque realmente acelerar um objeto do nosso tamanho e massa a uma velocidade perto da velocidade da luz demanda uma energia colossal completamente impossível em termos práticos por outro lado em experiências de aceleradores partículas elementares essas partículas atingem uma velocidade muito muito perto da velocidade da luz em alguns casos e elas também são partículas que decaem em outras partículas então elas são uma espécie de relógio então você pode fazer experiências isso já foi o caso em que você pode constatar quer dizer pode confirmar roubar a dilatação do tempo através das partículas elementares como pequenos relógios e essa não é a única maneira também aliás se não me engano vocês são familiarizados hoje em dia com esses sistemas de GPS no carro na Europa está ficando corriqueiro isso e se você não compensa a dilatação do tempo você perde uma certa precisão dessas máquinas porque esses sistemas de GPS estão se comunicando com satélites e têm uma velocidade relativa então se não me engano você tem que compensar a dilatação do tempo de Einstein senão a precisão da máquina falha até um certo ponto isso não é o único fenômeno relativístico aliás que está em jogo mas é um fenômeno importante então os físicos hoje em dia não têm mais dúvidas sobre o fenômeno mas nós não vamos experimentar a dilatação do tempo em nossos vidros Harvey muito obrigado pela sua exposição ela me traz muitas perguntas mas vou fazer duas uma muito geral na resposta à primeira pergunta você mencionou justamente ao final a sua relação com a filosofia e com a com a ciência com a física e a minha pergunta é dada essa exposição como é que você vê esta relação no sentido de que contribuição a filosofia consegue levar para uma discussão tão requintada que é levada a termo na física então como você que faz essa relação e vive isso profissionalmente pode nos dar um exemplo disso para que a gente compreenda melhor essa relação uma outra pergunta é a pergunta sobre eu fiquei muito curioso sobre a questão da simultaneidade com respeito a relação de causa e efeito que obviamente ela pode acontecer essa relação pode acontecer simultaneamente a pergunta é o que que impede se é o que é o caso de que ela aconteça inversamente ou se a física considera essa possibilidade então essas duas eu vou responder a segunda pergunta primeiro porque é mais fácil quando filósofos discutem a relação causal é axiomático de que o efeito se não é simultâneo com a causa é posterior e isso faz sentido na medida que causas existem eu tenho dúvidas mas isso faz sentido quando o causa e o efeito são próximos espacialmente certo e na física moderna nós pensamos que ações à distância são do passado são ultrapassados nós não temos mais uma noção como Newton da gravitação que a força gravitacional é uma ação à distância então essa questão de causalidade sempre é local na física moderna existem certos problemas na mecânica quântica que eu vou colocar ao lado mecânica quântica sempre complica as coisas mas o interessante não é o que a física moderna diz ou não diz o interessante é uma questão lógica conceitual vamos supor que você tem dois eventos à distância distantes e você quer dizer que uma é a causa do outro porque por exemplo eu posso mexer com isso aqui e isso vai ter um efeito em ti é mínimo claro mas vai ter um efeito gravitacional segundo Newton como é que você tem certeza que é instantâneo ou que é simultâneo nós voltamos imediatamente para esse problema de definição não há um fato objetivo que determina a relação de simultaneidade é simplesmente uma maneira que nós espalhamos o tempo pelo espaço da forma mais conveniente e como eu disse antes você voa da Nova Zelândia para a Argentina você chega antes que você saiu também você pode escolher coordenados na mecânica neutroniana de tal forma que esse efeito gravitacional chega para ti antes que eu mexi mas é um artefato da escolha das coordenadas e no primeiro caso é um artefato de colocar aquela international dateline aonde está quem mandou colocar o lado Nova Zelândia por que que não está mais perto de Greenwich na Inglaterra uma coisa aleatória uma convenção então eu eu gosto às vezes de lembrar os filósofos que a noção de simultaneidade e causalidade à distância é mais complicada do que elas pensam isso depende de uma certa escolha convencional de coordenadas se o efeito instantâneo ou não então é não sei se isso ajudou mas eu acho que uma coisa é falar se o caso é feito quando os dois eventos são próximos espacialmente mas é muito mais interessante e complicado quando os eventos são à distância em relação a sua primeira pergunta qual é a relação entre a física e a filosofia como a filosofia pode ajudar a física bom o meu ponto de vista é muito pessoal eu não estou representando nenhuma uma linha de óxido em nenhum outro lugar por que que nós estamos fazendo tudo isso porque nós estamos interessados no mundo eu quero entender o mundo como vocês e eu quero entender como também eu ganho informação sobre o mundo isso me faz o que um filósofo o físico não importa tem um objetivo só entender o mundo e nosso lugar no mundo dentro dessa dessa programa existem pessoas que se interessem muito mais nas formalidades da física na aplicação da física nos laboratórios existem físicos também que se interessem pelas essas questões fundamentais o que é simultaneidade etc então por razões convencionais muitas dessas físicas se encontram nos departamentos de filosofia eu sendo eu sou um delas eu sou muito grato pelo Oxford que me dá um emprego que eu posso me mexer um pouco com esses assuntos que são fundamentos da física nem todo departamento de filosofia faria essa essa decisão e tem filósofos que querem saber coisas muito mais gerais universais e que se ou por exemplo que tem não são interessados tanto sobre processos físicos no mundo mas que tem interesses em questões éticos ou na história da filosofia etc e tal e isso realmente qualquer departamento de filosofia no mundo tem pessoas com esses interesses mas no que diz respeito a metafísica e a física primeiro eu não vejo distinção eu vejo simplesmente diferenças no tipo de indagação que a pessoa faz então eu não vejo que a filósofia ajuda a física eu vejo pessoas que se interessem pelas perguntas pelos problemas que por razões históricas meio aleatórias se encontram em departamentos de filosofia outros na física não pense que só as pessoas que fazem fundamentos da física são filósofos também tem muitos físicos que publiquem nessa área também eu não sei se isso ajudou ou não professor eu teria três perguntas não sei se as três seria possível respondê-las talvez até seja bem sim uma diz respeito a sua posição em termos de filosofia da ciência o senhor se veria como um instrumentalista como um realista ou o senhor dispensa desse tipo de classificação e uma outra pergunta seria me ocorreu pode não ter razão de ser mas o senhor tem o conhecimento para me esclarecer quando o senhor quando o senhor falou em tempo em duração em mudança me lembrou muito Aristóteles então se o senhor pudesse dizer alguma coisa sobre isso porque a visão de mudança de Aristóteles certamente é muito diferente da de Galileu e de toda a digamos assim a chamada física da revolução científica século 17 16 17 mas não sei por que falando sobre mudança em Einstein isso me me trouxe a física de Aristóteles a baila bom é isso aí obrigado na filosofia da ciência existe uma uma preocupação muito atual sobre o problema de realismo e em particular se os objetos nas teorias físicas modernas microscópicas por exemplo na mecânica quântica os elétrons átomos quarks etc então são reais ou são meros instrumentos de previsão certo poucas semanas atrás eu participei numa conferência muito bonita em Florianópolis sobre exatamente essa questão e o essa conferência foi dedicada ao trabalho de Bas von Frassen e hoje em dia é o mais famoso defensor da posição antirrealista é o maior filósofo da ciência da atualidade e a posição dele é que ele fica agnóstica em relação aos elétrons não em relação às mesas a mesa cadeira gente montanha planeta coisa que você vê assim de imediato mas ele fica agnóstico em relação aos objetos que os físicos ou mesmo mesmo por exemplo a bactéria vírus essas coisas no mundo biológico que precisa de microscópio alguma coisa assim o meu ponto de vista é um pouco ingênuo eu não vejo nenhuma linha clara entre isso e o elétron eu não vejo nenhuma distinção interessante ou entre isso por exemplo e o partículum movimento browniano suspenso na solução e foi muito importante no trabalho de Einstein que foi descoberto você quase vê visualmente mas você precisa de um microscópio para ver o movimento constante dessa partícula suspensa líquida por que eu vou ser agnóstico sobre aquilo e não isso ou se eu sou agnóstico sobre aquilo talvez eu deva ser agnóstico sobre isso uma pergunta que eu levantei informamente nessa conferência para Van Thrusten é Van Thrusten deve ser agnóstico sobre outras mentes não eu sou realista no sentido de que eleva a sério as previsões dos físicos simplesmente porque elas esses objetos na física fazem parte de uma explicação muito fecunda muito bem feita sobre os acontecimentos do laboratório por que eu vou ficar agnóstico eu não vejo Van Thrusten ele defende de uma forma muito cuidadosa a diferença entre coisas observáveis e coisas inobserváveis mas apesar de toda a sofisticação do argumento eu não não consigo entender esse argumento então pra mim a questão de realismo versus instrumentalismo é provavelmente a questão menos interessante na filosofia da ciência pra mim pessoalmente o que é muito mais interessante e muito mais cabeludo é como você se convence através de critérios precisos por que que a ciência progrede por que que durante uma revolução científica a teoria de Einstein em algum sentido é melhor do que a teoria de Newton eu não tenho menor dúvida sobre o progresso da ciência eu não tenho menor dúvida o que é muito mais difícil é ter uma teoria filosófica sobre o progresso da ciência a segunda pergunta sobre Aristóteles Aristóteles bom pelo pouco que eu eu sei sobre Aristóteles eu sei que a noção de mudança de emoção movimento não era só espacial não apresentava todas as mudanças de vários objetos no mundo mas uma coisa que pra mim é muito importante em relação a física de Aristóteles é o seguinte Aristóteles introduziu uma distinção entre o movimento natural dos corpos e o movimento esforçado essa distinção está conosco até hoje como fundamental na física fundamental o que é o princípio de inércia de Newton é o princípio de uma certa forma de ação natural que não precisa de uma um motor externo uma agência causal externa a única diferença entre Aristóteles e Newton é que para Newton o movimento natural é inercial ou seja é movimento uniforme velocidade uniforme em linha reta para Aristóteles o movimento natural por exemplo para certo tipo de objeto é o movimento que o objeto cai para o centro do universo o lugar natural do objeto é o centro do universo mas a distinção conceitual entre movimento natural que não precisa de uma explicação pelo menos por agentes por fora e o movimento esforçado interação entre os corpos foi um momento absolutamente crítico no desenvolvimento da física e como eu tento defender no meu livro a única teoria que explica até uma certa forma os movimentos naturais explica e não só postula é a teoria geral da relatividade de Einstein mas isso é uma outra história deixa eu fazer aqui tem uma pergunta do auditório lá só para a gente poder fazer uma interação lá tem o professor Inácio também temos mais três perguntas o Bruno do auditório da física faz uma pergunta que é a seguinte professor no campo da filosofia ou da física poderíamos pensar um universo sem o conceito de tempo o Bruno é aluno da licenciatura em física está bem essa é uma boa pergunta porque como eu mencionei antes na teoria de gravitação quântica quantum gravity embora não 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 haja uma uma teoria bem definida o equação mais famosa é uma equação que não tem tempo por dentro você não tem derivado em relação a um parâmetro tempo então parece que o universo quer dizer nessa teoria o universo está congelado mas eu disse antes que sem a noção de mudança a física não faz sentido então comecei e a ideia é basicamente o seguinte você tem que a física só é possível se quando você pega uma equação sem o tempo você tem uma maneira de catar o tempo por dentro nas soluções eu não sei se eu vou poder fazer uma coisa dessas muito simples mas é um pouco como é um pouco como a noção de que Barbara tem do tempo estar dentro dos instantes você tem uma coisa que é instantânea tá certo e dentro dessa estrutura você vê os sinais a assinatura do tempo porque você vê essas stratificações geológicas você vê até as tuas memórias você tem acesso a muita coisa evidência do tempo passado que passa se bem que você não tem acesso àquele tempo você só tem acesso àquele instante e a mesma coisa com essa equação você pega uma solução dessa equação e dentro da estrutura daquela solução você vê o tempo mas se não dá pra fazer isso a física não faz sentido porque eventualmente pra fazer a física no dia a dia no laboratório você sempre está comparando um estado das coisas com o outro estado das coisas no passado sempre isso é o nome do jogo então um tipo de tempo sempre que tem que tá lá na física isso é o melhor que eu posso responder muito obrigado pela palestra eu gostei bastante eu tenho duas questões uma relativa a Aristóteles Aristóteles afirmava que o o cosmos ele é eterno ele é eterno mas ele também ele é finito então espacialmente ele é finito e no tempo se eu entendo entendi bem Aristóteles ele é eterno não tem início não terá fim bom em Einstein não poderíamos falar algo semelhante levando em conta a teoria do Big Bang e a segunda questão a segunda questão diz relação ao caos o caos por exemplo para Elia Prigogine é um fato evidente presente na nossa nos elementos químicos nas transformações nas mudanças químicas o caos segundo Einstein não seria também uma mera ilusão porque eles envolvem um pensamento uma química determinista sim eu vou de novo começar com a segunda pergunta porque é mais fácil as teorias de caos são determinísticas isso não é quer dizer não tem discussão sobre isso são determinísticas então qual é o problema quer dizer existe uma teoria que segundo várias interpretações é intrinsecamente indeterminística que é a mecânica quântica eu pessoalmente não acredito nessas interpretações mas tudo bem a posição ortodoxa é que a mecânica quântica se existe existir uma teoria na física indeterminística é a mecânica quântica essas teorias de caos são determinísticas mas um sistema caótico é tal que a sensitividade das condições iniciais é de tão grandeza que você nunca pode prever o comportamento do sistema porque o menor que seja a variação inicial nas condições iniciais vão fazer diferenças macroscópicas muito grandes no futuro então entra aqui uma questão de previsibilidade sistemas caóticos são imprevisíveis mas são determinísticos são estritamente determinísticos então para Einstein não haveria problema nenhum com a teoria de caos nenhum inclusive ele provavelmente já teve muita intuição nesse sentido Einstein obviamente teve um problema com a mecânica quântica porque Einstein não acreditava no mundo indeterminístico muita gente ri de Einstein hoje em dia ah Einstein quando velho etc e tal perdeu a intuição dele não entendeu a mecânica quântica eu acho que Einstein vai ter a última risada mas também isso é outra história agora a outra pergunta desculpe eu esqueci Aristóteles ah sim é a finitude da finitude do cosmos e a eternidade na cosmologia ligada a teoria de relatividade geral de Einstein existe a possibilidade que espacialmente o universo é unbounded não tem limite mas finito e é uma maneira muito fácil de entender isso simplesmente considera a superfície de uma esfera é uma coisa bidimensional tem duas dimensões é uma esqueci a palavra em português manifold variedade obrigado é uma variedade que tem duas dimensões não tem fim mas é finito então o próprio espaço pode ser assim segundo Einstein o próprio espaço pode ser assim em três dimensões infinito mas sem limite sem sem bound agora a questão de tempo ninguém sabe porque segundo o Big Bang houve o primeiro instante em relação ao atual modelo isso não significa que para frente o universo não pode ser infinito mas existe uma diferença entre Aristóteles achava que o universo seria infinito de agora para frente e de agora para trás agora o modelo do Big Bang complica isso ninguém sabe sobre o futuro mas o passado houve uma coisa muito importante que foi o próprio Big Bang antes disso ninguém sabe ninguém sabe nem se faz sentido fazer a pergunta mas essas coisas são no caso de Aristóteles era pura especulação no caso de Einstein nós progredimos um pouco nós temos muita evidência em favor da relatividade geral não é só especulação há uma concepção de tempo que se conhece eu não me lembro se isso é de canta enfim que o tempo é uma condição formal de atendimento porque na verdade o que há é o movimento correto e o senhor no início da sua exposição falou sobre o movimento de rotação da terra e no último século estaria teria acelerado é isso né com base nisso poderia se dizer que o tempo está andando mais depressa não eu pergunto isso porque há até havia um tempo atrás um estudo sobre isso na na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tratava desse tema eu li alguma coisa a respeito mas não faz um tempo não me recordo muito bem eu queria a sua posição sobre isso o que eu estava me referindo é o fato de que a terra como relógio as suas limitações começarem no começo do século 20 atrapalhar os astrônomos inclusive com aumento de dados sobre o movimento em partícula da lua houve cada vez mais dificuldade de fazer um acordo entre o movimento no sistema solar e a teoria de gravitação de Newton por quê? porque elas estavam usando a terra como relógio nas soluções das equações e a terra obviamente não é um relógio ideal aliás nenhum objeto finito que é menor do que o próprio universo é um relógio ideal então é por isso que por exemplo Newton o próprio Newton Poincaré e muitas outras disseram que não definem o tempo em termos de objetos e processos se não do universo como um todo definem o tempo em termos de um parâmetro que está embutido nas leis fundamentais da física e à primeira vista isso parece uma coisa muito abstrata muito abstrata mas as leis da física providenciam oferecem uma maneira de introduzir modelos dos objetos e dos processos então você pode por exemplo você vê certos processos dentro dos núcleos ou átomos e a teoria diz que esse processo é muito estável então você acopla essa oscilação com um cristal e você cria um relógio atômico isso não veio de nada isso veio de teoria então os teóricos tem que dizer para os experimentos o que é o tempo não vice-versa não vice-versa nenhum processo no universo é regular completamente pega o exemplo do sistema solar se fosse completamente isolado energeticamente seria um belo relógio mas o problema é gravitação é uma força de longo alcance e o sistema solar está sendo atingido pelas outras estelas na nossa galáxia e eventualmente por todas as outras entidades no cosmos e cada vez mais a precisão de medidas vai aumentar e aumentar nós vamos ter que levar em conta esses efeitos essas intervenções que faz com que o sistema solar não é por favor por favor não fica tão bom não precisa falar nem só puxa primeira coisa nessa sala eu vejo pessoal da pessoal da filosofia e pessoal da física e aí se pergunta qual é a relação que existe e eu acho assim só uma afirmação eu acho que a física ela procura explicar muito o universo mas talvez o que leva a gente a não dormir hoje de noite é a filosofia vamos dizer é o diferencial da coisa, é o que faz muitos físicos chegarem a estudar esse lado tá, agora uma hipótese e uma pergunta o senhor falou durante a explanação o senhor falou que vamos dizer na evolução dos relógios antigamente os relógios eram eram relógios assim a gente tem relógios de água relógios assim coisas que eram banais que não eram nem comparáveis ao coração tá gente e à medida que a ciência foi evoluindo ela exigiu relógios mais precisos como é o caso hoje em dia a gente eu não sei se alguém você está anotando mas por exemplo à medida que eu explano aqui não existe uma simultaneidade com o vídeo que está atrás do professor e isso aí hoje em dia é quase uma exigência no mundo universal então quando o senhor falou de tempo e relacionou tempo com duração e a gente cada vez mais a gente exige essa duração essa precisão a gente se pergunta até onde isso vai levar porque a gente sabe que a gente não vai conseguir achar um modelo de contágio de tempo que é perfeito tá certo então na verdade o ser humano está procurando ele vai chegar num momento que ele não é aceitável então talvez não estaria falando sobre aceitabilidade do observador no entendimento de eventos simultâneos depende da aceitabilidade dele ou não bom também tem pelo menos duas perguntas aqui a primeira se trata da vida filosófica eu acho o que faz as pessoas não dormirem depende muito da pessoa né pra mim uns dias é uma coisa mais filosófica outros dias é uma coisa mais na física né agora realmente uma coisa que eu tenho orgulho dos chamados filósofos quer dizer eu estou argumentando contra uma distinção fundamental elas são muito bons em fazer perguntas nem são sempre muito bons em saber qual é uma pergunta boa mas são muito bons em fazer perguntas e isso é muito importante na vida intelectual mas eu não diria que uma coisa é mais fundamental que a outra como eu disse antes pra mim todo esse esforço é resultado de uma certa curiosidade sobre o mundo e uma grande uma grande perigo na filósofa moderna principalmente na bentfísica é discutir a natureza da matéria sem entender a física ou a natureza do espaço ou a natureza do tempo e isso é uma coisa que é bastante comum na filosofia e eu acho isso muito perigoso muito perigoso mas por outro lado tem muitos físicos que tem uma uma certa filosofia que é cálice e calcule não faz perguntas importantes sobre por exemplo a natureza quântica você só faz as soluções das equações e pronto tem que perguntar sobre tem que se interessar pelos problemas conceituais e há realmente problemas conceituais nessa teoria que não tem consenso sobre resolvê-los ainda hoje uma coisa muito complicada agora sobre a questão de precisão dos relógios eu não vejo porque que a gente não pode procurar para uma precisão cada vez maior tá certo certos processos vão ser usados no futuro que são mais precisos do que os relógios atômicos sem dúvida sem dúvida e daí cada vez nós vamos ter mais necessidade de precisão quando houve uma famosa experiência na astrofísica que levou um prêmio nobel que foi estudo de um sistema pulsar binário dois pulsares em órbita mútua um que eu acho que era invisível outro invisível se não me engano a teoria de relatividade de Einstein prevê para esse sistema mais ou menos isolado dois sistemas em órbita elas vão fazer radiação de ondas gravitacionais vão perder energia então você faz um cálculo e você pode prever a mudança no período dessa órbita é muito pouca coisa então você quer medir isso como você mede tem que ter um relógio que relógio você vai usar porque os pulsares são extremamente irregulares inclusive se não me engano tem um pulsar que é tão regular quanto qualquer relógio atômico você pega os melhores laboratórios com relógios atômicos no mundo você pega as informações vendo desse sistema do pulsar binário compara com os relógios na terra mas como eu disse antes não pode pegar um relógio atômico tem que pegar vários que faz uma medida estatística sobre o comportamento desse relógio e você tem que comparar seu relógio em várias partes do mundo e ao fazer isso você tem que levar em conta o efeito Doppler nas mensagens entre os vários continentes devido ao movimento dos continentes que assim um centímetro por não sei o que isso que é por ano dez anos um século não sei o que que é tem que levar em conta o efeito Doppler devido ao próprio deslocamento dos continentes por que? porque a física não seria física se a gente não procurasse a precisão então vou proceder ao encerramento do nosso trabalho gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Harvey Brown entre nós gostaria de agradecer a coordenação do curso do programa de pós-graduação em filosofia da Unisinos a coordenação do curso de física da Unisinos agradecer a presença dos professores presentes professor Vitor da Física professor Adriano Mário Flag professor Inácio Elfer e queria agradecer especialmente a professora Ana Carolina que foi a pessoa que conseguiu fazer esse nosso encontro aqui e convidar o professor Harvey para estar conosco ela quer fazer uma última mensagem temos só dois minutos só isso é que eu queria deixar o agradecimento transmitir o agradecimento do professor Marcelo do reitor que por motivos de compromisso previamente agendado teve que sair mas queria lhe deixar o seu agradecimento e o seu abraço e agradecer mesmo é agradecer ao professor não é agradecer a mais ninguém é agradecer a ele que está aqui conosco obrigado 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 Obrigado.